O município de Miguel Alves comemorou 111 anos de emancipação política com a realização de várias atividades durante mais de uma semana. E olha, Gorete, a programação contou com inaugurações, reformas de unidades de saúde, entregas de ambulância e outras ações. Vamos conferir. Na festa do aniversário de Miguel Alves, o hasteamento das bandeiras foi uma das primeiras atividades da data que marcou os 111 anos de emancipação política do município, reunindo a população e também autoridades. Em seguida, na comunidade Porto do Desígnio, na zona rural, foi realizada a entrega da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Chico Evas, uma homenagem ao líder comunitário da comunidade. É muita emoção, porque são poucas as pessoas da nossa comunidade que recebem uma homenagem como essa. Então, assim, nossa família, minha família, fica muito grato por essa iniciativa. E eu acho que deveriam se ter feito mais vezes com pessoas que realmente tiveram uma representação na comunidade. Após a reforma, o local passa agora a contar com exames laboratoriais, médicos plantonistas e serviços que antes não eram ofertados aos moradores. Fazendo esse atendimento desta Unidade de Saúde, que vai funcionar de domingo a domingo, de segunda a sexta, com a equipe completa de médicos, sábado e domingo com os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem, e vamos montar uma sala aqui nessa Unidade de Saúde para fazer as teleconsultas. E outra no Hospital Pedro Vasconcelos. Nós vamos implantando o serviço de eletro. O eletro vai ficar já aqui na comunidade para atender durante todos os dias e nos casos de urgência. E uma vez ao mês, nós vamos trazer a coleta de exames para cá, para a zona rural, para garantir o acesso cada vez mais próximo da população. Distante 50 quilômetros da sede do município, a comunidade do Angelim, também recebeu a ampliação e reforma completa da Unidade Básica de Saúde, que atende a região, com serviços médicos agora que antes não eram ofertados. Outro momento da programação do aniversário de Miguel Alves foi o da inauguração da Sala do Microempreendedor da cidade. O local vai funcionar aqui na sede da Secretaria de Agricultura Municipal. A sala fará serviços de formalização de microempreendedores individuais, oferecerá palestras, entre outros serviços. Nós estamos inaugurando no Piauí a sala de número 111. Então, até combina com as festividades do município, que o município está comemorando os seus 111 anos. Então, a gente escolheu realmente uma data especial para Miguel Alves. Valorizando o pequeno produtor rural, a Prefeitura de Miguel Alves, em parceria com a Secretaria de Irrigação e Agricultura do Piauí, realizou uma mini feira de pequenos produtores rurais, com a entrega de kits de irrigação, vendas de artesanato, doces caseiros, bolos, produtos de cultivo orgânico, galinhas caipira, mini engenho de moagem de cana e até alimentos terapêuticos. O que você trouxe para expor aqui? Aí nós temos a macaxeira, nós temos a pulpa da mandioca, aí nós temos o tempero em caseiro, nós temos o amendoim, a fava, também nós plantamos lá, e o coco babassu, onde nós quebramos, tiramos a amenda, aqui a gente torra, faz o azeite, e aí a gente bota de comida, galinha caipira no leite de coco é bom demais. A entrega de uma nova ambulância ao SAMU de Miguel Alves, também fez parte da programação, que contou com a presença de autoridades estaduais. Tudo isso representa o compromisso da gestão municipal com o município de Miguel Alves, então eu fico muito feliz de estar aqui justamente com o VEIN, com todo o seu grupo político, comemorando esses 111 anos de uma hospitalização política. Competições de atletismo em várias categorias, ciclismo, pau de sebo e shows musicais, encerraram as comemorações dos 111 anos de Miguel Alves, e a festa já deixou saudade. VEIN, 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 VEIN! VEIN, 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 VEIN.